Olá pessoal, tudo bem? Magnante Sena do canal Havaianas Bordadas. Vou trazer essa florzinha aqui para vocês hoje, uma ideia para vocês bordarem nos seus chinelos, tá? Aqui eu usei o miçangão 6 barra zero, o cristalzinho de acrílico e uma pérola, essa acho que é a 14, tá? Aqui eu já usei a pérola 3, a 6 e a 12. Olha que linda essa florzinha, super fácil de fazer, tá? Eu vou ensinar para vocês, vocês gostam mais é na pérolazinha 3, ó, que é o material que vocês têm, tá? Mas também fica muito linda usando no miçangão. Depois eu vou mostrar para vocês que eu fiz ela no Então, deixa eu só, aí, colocar assim, ó. Então, a que eu vou gravar com vocês é essa aqui da pérolazinha 3. Usei pérola 3, 6 e a pérolazinha 12, tá? Vamos ao passo a passo. Vamos começar. Eu passei 18 pérolazinha número 3, amarrei e fiz esse circulozinho, tá? Agora a gente vai passar aqui, ó, entre duas pérolazinha, ó, duas. E a gente já vai começar, saímos aqui. Essa pontinha aqui a gente deixa para amarrar depois. Aí, você vai passar aqui 3 pérolas, uma, duas, ó, três. A linha tá saindo para lá. Você vai voltar nela ao contrário, uma, duas e mais três. Então, vai dar um total de quatro, ó, tá? Volta nela ao contrário e mais três pérolazinhas. O alicate engaixou. É uma florzinha simples, gente, mas fica tão linda, ó. Tá vendo? Fizemos essa pontinha aqui. A gente vai pegar mais três. Ela com a miçanguinha também fica linda, fica delicada. Com a pérola 4, eu achei que ficou muito grande, tá? Se vocês quiserem, de repente... Ó, coloquei mais três nessa posição. A linha tá saindo pra lá, ó, dessa pérolazinha. Você vai entrar ao contrário na pérolazinha que a linha tá saindo e mais três. Então, vai dar um total de quatro. Vamos fazer seis pétalas, porque foram dezoito pérolazinhas, né? Mais três. Tá saindo pra lá, você entra nela ao contrário e mais três. Tá? Ó, quatro. Puxou. Agora, vamos colocar uma, duas, três. Mais três pérolazinhas. Ó. Tá saindo a linha pra cá, você entra. Onde que a linha tá saindo? Ao contrário e vai mais para três pérolazinhas. Então, vão ficar quatro. Vou fazer a primeira bem calma, porque as outras vocês vão ter dificuldade, tá? Agora, ó, três. Tô saindo nessa, que é o... Você vai entrar ao contrário e mais... Ó, tá? Puxou. Já tem cinco pontinhos. Vamos fazer a última. Uma, duas, três. É saindo aqui, você entra nela ao contrário e vamos entrar. Uma, duas, três, quatro. A gente vai sair aqui, ó. É porque as pérolazinhas três, elas são... Ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Vai sair aqui. Tá vendo? Puxou. Ficando assim, ó. Seis pontinhos. Você vai subir. Ou então, vou fazer aqui, ó. Entra aqui nessa base. Tá? Vamos colocar o miolinho logo. Vamos pegar uma pérola. Ó. Ficando assim, tá vendo? Agora, a gente vai colocar o miolinho. Tá saindo aqui na base a linha. Você pega uma pérola. Essa é a 14, tá? Ó. Centraliza ela. E ela tá saindo pra lá, né? A gente vai entrar aqui nessa pontinha ao contrário. Pra gente prender a nossa... Pérola. Puxou. Aí, você torna a entrar aqui dentro dela. Se quiser colocar o miolinho depois, também não tem importância, não. Entra aqui na base, ó. Dá um costurado nela. Eu gosto de costurar ela também, quando eu vou costurar no chinelo. Ó. Tá vendo? Ajeita. Aí, a gente vai começar aqui, ó. Na base aqui, ó. Entra aqui. Tá vendo? As pérolazinhas só contornando. Então, a gente sobe nessa primeira pontinha e vamos entrar aqui, ó. No biquinho. Tá vendo? Essa pontinha aqui. Depois, ela fica. Acho que essa pérola aqui, ó. Ela é a maior. Que essa aqui ficou pequena, tá vendo? Pronto. Saímos lá na pontinha. Essa pontinha aqui, a gente pode cortar. Passa uma colinha nela. Aí, saímos aqui. Agora, a gente vai usar a pérola 3 e a pérola 6, tá? Você vai colocar uma miçanguinha 3. Miçanguinha não. Uma pérolazinha. Uma pérola 6 e uma pérolazinha 3. Ela é super simples, tá? Foi uma pulseira, viu, gente? Que eu vi, ó. Saiu aqui. Você vai entrar aqui, ó. Ó. Tá? Agora, novamente. Uma pérola 3, uma 6 e uma 3. Entra aqui na próxima pontinha. Só contornando as pontinhas. Ó. Mais uma pérola 3. Essa primeira eu vou fazer todinha com vocês. Bem calmamente, pra vocês fazerem o restante, ó. Mais 3. Saiu dessa pontinha. Entra na próxima aqui. Mais uma. 3. Uma pérolazinha 6. E uma pérolazinha 3. Gente, eu não fiz o sorteio, ó. Saiu dessa pontinha. Você entra aqui. Eu não fiz o sorteio ainda, porque não atingiu o limite de likes, tá? A hora que chegar a mil likes, eu faço o sorteio pra vocês. É aquele vídeo. Eu vou deixar no final da descrição. No final desse vídeo, eu vou deixar ele, ó. 3. Saiu aqui. Você entra aqui, ó. Tá? Ó. Vai ficando assim. Ela é fácil pra danar. Mais uma. Uma pérolazinha 6. E mais uma. 1, 2, 3. Tá? Agora, aqui, onde que nós vamos entrar? Aqui, ó. Ó. Você tá vendo que formou aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui também, olha. Eu já tenho uma pérolazinha 3. Tá vendo? Uma 6 e uma 3. Nós vamos entrar aqui, ó. Nessa pontinha, ó. Mais uma. E vai formar 3 pérolazinhas também, ó. Ela vai ficando assim, tá? Agora, o que é que vocês vão fazer? Entra aqui na pérola 6 e na 3. Você já poderia entrar direto. Mas eu, pra mostrar pra vocês. Eu saio lá na pérola 3. Vou passar 3 pérolazinhas. 1, 2, 3. Ó. Não ficou aqui, ó. 1, 2, 3. Saiu dessa primeira. Você vai pro lado meio. E vai entrar na 3, na 6 e na 3. Ó. Tá? Puxou. Vai fazer esse biquinho assim, ó. Ajeita pra ficar certinho, tá? Vai formar esse biquinho. Ajeita ela. Essa pérolazinha fica assim. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa. Vou pegar. 1, 2, 3. Tá vendo? Saiu dessa primeira. Você vai pular a do meio e vai entrar aqui, ó. Sempre. Puxou. Fizemos outro. Ajeita assim, ó. Outro biquinho. Aí, eu só vou dar uma adiantada aqui. 1, 2, 3. E volto pra fazer a última com vocês. Deu uma adiantada, tá? Essa pérolazinha aqui do meio, vocês podem colocar ela um pouquinho maior pra ela ficar certinha assim, ó. Tá? Ó. Pronto. Cheguei aqui no final, ó. Coloquei 3 pérolazinhas. Vou entrar na da frente. Ó. Tá vendo? Puxei. Aí, aí vocês querem fazer. Se quiser fazer as florzinhas separadas assim, ó. Pode. Se vocês quiserem fazer igual eu fiz aqui, ó. Pra colocar do lado do chinelo. Então, vocês vão dar continuidade. Saiu aqui nas 6. Entra aqui nessas 3 pérolazinhas. Elas estão fechadinhas, né, gente? Ó. Aqui. Entra aqui. Eu usei o nylon 30, tá? E a agulha 9. Eu sempre uso essa agulha 9 porque eu gosto dela. Ó. Na hora que você põe a pérola, ela fica certinha. Tá vendo? Pronto. Aí, gente, vai sair aqui em qualquer pontinha. Você vai pegar uma, duas, três pérolazinhas. Pérolazinhas. Ó. Saiu pra lá. Você volta ao contrário. Você vai fazer mais uma florzinha. Pode virar assim. Entra aqui. Entra aqui nessa pontinha. Pronto. Sai lá em cima, né? Vamos fazer mais uma florzinha. Coloca três pérolazinhas. Uma, duas, três. Ó. Tá saindo pra cá. Você volta ao contrário. Pra gente fazer outra florzinha. Tá vendo? Você vai fazendo as florzinhas direto. Puxou. Entra aqui nesse biquinho, ó. Agora aqui, já tem uma pérolazinha aqui. Não tem? Ó. Já tem uma aqui. Você vai colocar dezessete pérolazinhas número três. Fizemos essas duas florzinhas, né? A linha tá saindo pra lá. Vocês vão passar dezessete pérolazinhas. Aqui tem dezessete. Com mais uma aqui, dezoito. Tá saindo pra lá. Você vai voltar aqui, ó. Pra gente começar a fazer aquele passo a passo que nós fizemos aqui na primeira. Vira assim. Aí, saiu aqui em uma, você vai passar aqui, ó. Três. E vai fazer a mesma coisa que a gente acabou de fazer, tá? Passa em três pérolazinhas da base. Com uma que já tava lá, quatro. Vamos colocar três. Ó. Tá saindo pra lá. Você entra nela e mais quatro aqui, ó. Ó. Tá vendo? Deixa eu afastar assim pra você vir. Pronto. Aí, você vai fazer o mesmo passo a passo que eu fiz aqui. Nessa primeira aqui, ó. Tá? Essa pérolazinha do meio, ela pode ser maiorzinha pra ficar muito bonitinha, tá? E tudo que eu fiz aqui, vocês vão fazer aqui. E vai formar esse cabedalzinho aqui, ó. Simples, tá? Mas muito lindo, tá? Aí, aqui, dá uma sugestão pra vocês. Sugestão de florzinha, tá? Vocês podem fazer assim, ó. Colocar essa folhinha. Eu já tenho vídeo gravado, tá, gente? Pra ficar linda. Aí, você pode colocar ou assim, ou vocês podem colocar assim, ó. Assim também. Olha que linda que fica. Essa folhinha de miçanguinha, eu já tenho ela gravada lá pra vocês. Tá bom, pessoal? Uma sugestão de uma florzinha simples, tá? Ela fica bonita também. Se fizer no miçangão, eu achei que ficou linda. Ó. Olha no miçangão. Mas, na pérolazinha número 13, a miçanguinha, ela ainda ficou menorzinha. Ficou mais delicada. Ela aqui no miçangão. Ó. Então, é uma sugestão de flor pra vocês, tá? Aí, vocês... O outro lado, vocês bordam de acordo com a criatividade de vocês. Tá bom? Eu queria ensinar só essa florzinha aqui, que eu achei muito linda. Tá? Pode colocar assim a florzinha também. Fica linda, ó. O meu miçangão, ó. Essa florzinha também, eu vou deixar no final do vídeo. O... Essa florzinha aqui, eu nem tenho... Ó. Tá vendo? Pode fazer, criar. Põe desse lado no meio. Pode colocar as duas pontinhas aqui. Tá bom? Vamos compartilhar, dar o like, deixar, comentar, gente, tá? E se vocês quiserem o... Se vocês quiserem o vídeo, que eu faço o sorteio, então vamos dar o like lá. Eu vou deixar o vídeo lá no final da... No final desse vídeo. No final desse vídeo. Beijos. Não se esqueçam. Todo esse material, eu vendo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.